A goiça é longa! Primeira goiça de um bicho! Boiça de um bicho! A goiça! A sua paz se bate, o nome dele acelera Sigo que a gente se levanta, eu não me enxergo o que está Vai, fecha o rock, eu não me enxergo Vai, fecha o rock, eu não me enxergo o que está Tira a vida, e se acertar o que está E o que está coluindo, e as obras vivas Se esforzando, eu não me enxergo o que está E se me enxergo o que está Vai, fecha o rock, eu não me enxergo o que está Vai, fecha o rock, eu não me enxergo o que está Vai, fecha o rock, eu não me enxergo o que está Se me enxergo o que está Se me enxergo o que está Vai, fecha o rock, eu não me enxergo o que está Vai, fecha o rock, eu não me enxergo o que está Vai, fecha o rock, eu não me enxergo o que está Vai, fecha o sangue, eu não me enxergo o que está Vai, fecha o rock, eu não me enxergo o que está Vai, fecha o rock, eu não me enxergo o que está Superstar! Superstar! Superstar!